Tudo bem? Estou aqui no santuário São Miguel Arcângel, né? E eu quero dedicar essa leitura aos meus inimigos, né? Que São Miguel me proteja, né? De Arcângel. Então tá lá, ó. São Miguel Arcângel, com sua luz iluminai-nos. São Miguel Arcângel, com suas asas protegê-nos. São Miguel da Arcângel, com sua espada defendê-nos. Então é isso que eu tenho pra estar falando aos meus inimigos, tá? Que eu tenho um anjo que me protege. Não só a mim, mas a todos que fizerem seu pedido, aí aos seus inimigos, né? Todos os segmentos.